Tá super quente, né? Calor. A partir do momento que o bebê começa a comer, em torno dos seis meses mesmo, quando a gente começa a introdução alimentar, o bebê precisa tomar água. Então até os seis meses é leitamento materno exclusivo, não há necessidade de nenhum outro líquido, se o bebê estiver mamando o peito. Mas, quando você começa a introdução alimentar, o bebê precisa tomar água. Pra evitar que ele desidrate, pra evitar que aconteça alguma coisa, você tem que oferecer água pro bebê. E como eu falo, oferece toda hora. Então, depois das refeições, entre elas, você vai e oferece o copinho pro bebê tomar, porque no começo vai tomar bem pouquinho, depois ele mesmo vai começar a pegar gosto pela coisa e querer levar mais, tomar mais água e ingerir mais líquidos. E isso você vai estar evitando a desidratação.